O homem acusado de assalto é Germano César Oliveira, de 33 anos. O suspeito ficou algemado no banco do setor de triagem da Central de Flagrantes, localizada no centro de Terezina. Quem realizou a prisão foram os policiais do primeiro BPM. O homem estava com a mão e o pé esquerdo ensanguentados. Segundo a polícia, um cachorro da raça Pitbull o teria mordido. Após ele tentar assaltar uma residência. O suspeito tentou esconder o rosto para não ser identificado. Os policiais do primeiro batalhão da Polícia Militar do Piauí não puderam gravar a entrevista com a nossa equipe de reportagem. Mas nos afirmaram que o suspeito já teria dado entrada aqui na Central de Flagrantes pelo menos cinco vezes. Germano Oliveira vai ser autuado em flagrante e também deverá passar por uma audiência de custódia.